Tchau, tchau e tani. Vamos aqui ir de uma cerveja bock da Wim Beer. Cerveja de vinho em alemão. Vamos ver. Eu já fiz cerveja bock, mas é sempre legal você experimentar uma aí, né? Pra ver alguma coisa diferente que você pode mudar na sua cerveja. Vamos ver aí como é que é essa bock. Cerveja comercial, né? Mas tá legal. Tem mais malte tostado do que caramelo. A bock é mais caramelada, mas enfim. Boa. Essa aqui quem ia gostar é meu amigo Ivan, porque ele não gosta de cerveja muito forte. Então ela tá com um maltezinho gostoso e não tá forte. Então essa aqui seria ideal pra ele. Ele tomou minha bock e aprovou também. Um abraço Ivan. Um abraço. Um abraço. Obrigado.